Olá, Náutica e Companhia está no ar e no programa de hoje você vai conhecer a incrível Schaefer Yates 620 em seus menores detalhes. Vocês vão conhecer a Schaefer 620. Quer tecnologia, as novas câmeras Garmin enxergam tudo ao redor da sua embarcação. Aqui no Rio Boat Show, uma novidade da Garmin. E uma competição ao estilo tradicional, em Bombinhas, uma competição de canoas de um pau só e remo. E o nosso passeio em volta de Florianópolis continua. Hoje vamos conhecer um pouquinho mais da Praia Brava e a Praia dos Ingleses. E hoje também tem o quadro Dicas de Manutenção, motor Mer Cruiser a diesel. O quadro Dicas de Manutenção hoje vai falar sobre motor, novidade aqui na Mercury, motor Centro Rabeta. O oferecimento da Schaefer Yates, o Náutica e Companhia está no ar. Seja muito bem-vindo a bordo. Lá no Rio Boat Show, a Schaefer Yates esteve presente com sua grande atração. E você vai conferir nesta matéria em dois programas, por que a Schaefer Yates sai na frente. Ainda surpreendendo em Boat Shows, a Schaefer 620 brilhou no pier do Rio Boat Show 2012. No São Paulo Boat Show, você acompanhou com a gente a Schaefer 620 Pini Farina. Nós mostramos em detalhes para vocês. No São Paulo Boat Show de 2011, você viu aqui no Náutica e Companhia, o surpreendente design interior da Schaefer 620, desenvolvido pelo renomado estúdio italiano Pini Farina. E agora vocês vão conhecer a Schaefer 620, que muda a decoração e um pouco dos estofados, da cor dos móveis. Mas as duas estão maravilhosas. Vem cá! A Schaefer 620 já vem com uma lista imensa de equipamentos na versão standard. E há também outra lista igualmente imensa de equipamentos opcionais. Entrando na lancha, já uma sala ampla, um sofá muito bom, uma TV com controle que baixa, fica uma mesa com armários. Subindo aqui no cockpit, você já tem a sala de jantar. Uma sala de jantar para umas seis pessoas, uma mesa retrátil, que abre e cresce. E aqui, uma cozinha sofisticadíssima. Pia, vários armários, um fogão com quatro bocas, uma boa geleira, um freezer aqui, mais armários, que aqui tu pode pegar para os dois lados. Armários com os copos, para guardar os copos, tudo bem seguro, para quando estiver navegando também. E os armários dão para os dois lados, tanto para a sala de jantar, quanto para a cozinha. Bastante sofisticação com segurança. Seguindo o padrão de conforto dos tradicionais barcos Schaefer, o cockpit é amplo e confortável. E para completar, computadores de bordo com a mais moderna tecnologia garantem o controle total da navegação. E aqui já o banco do piloto, o comando da Schaefer. Olha que coisa mais linda, pessoal. Sistema de navegação completo, para você navegar com segurança na Schaefer 620. Tudo que é tecnologia, de mais alta tecnologia de ponta, com motores Volvo, Penta, Gestic, para navegar com ela com Gestic, segurança tranquilo, navegação muito boa da Schaefer 620. Vamos lá embaixo, vamos conhecer os quartos. Conforto, luxo e design requintado são diretrizes do estaleiro catarinense para a construção dos designs internos. Aqui na proa, aqui nas outras lanchas sempre é a cama de casal. Aqui já é um quarto para duas pessoas. Aqui você tem um visual muito bom do mar, para dormir olhando para a água. Mas, se quiser ficar um pouco mais escuro, sofisticação completa, olha aí. Tininha, apenas um toque do botão. Fechou, está pronto. Pode dormir tranquilo. Antes de nós irmos embora, olha o que eu achei aqui atrás da porta. Tem banheiro também nesse quarto para duas pessoas. E olha o banheiro, né? Bastante armário, tudo bem colocado, com bastante espaço. Caveteiro. E entra aqui, entra aqui com a gente. Vamos sair lá daqui, a gente vai sair pelo outro lado. Ó, e do banheiro do quarto da proa, a gente pode sair também aqui no corredor da Schaefer 620. E temos mais um quarto aqui. Mais um quarto com duas camas. Também com banheiro. Mais uma suíte aqui. Uma boa ducha aqui que fecha. Pia, vários armários também. Bastante espaço. Bastante espaço também no banheiro, da cabine do meio. Eu confesso, num só programa é impossível mostrar todos os detalhes e ambientes da Schaefer 620. Por isso, no próximo programa, o Náutica e Companhia mostra a segunda parte da matéria que apresenta o deslumbrante arte de luxo da Schaefer Yates. Tecnologia em recursos para a sua embarcação. As câmeras Garmin filmam com qualidade ao e volta de toda a sua embarcação. E aqui no Rio Boat Show, uma novidade da Garmin. Fábio, uma câmera agora, amigo? Isso, agora esse ano eles vão trazer as novas câmeras da Garmin. Temos esse modelo aqui, que é a câmera para baixa iluminação. Temos a nova, que vai ser uma câmera térmica. E temos um outro modelo que vai ser uma novidade ainda, que a gente está elaborando para o mercado, esse Náutico, esse ano. O que faz essa câmera? Essas câmeras monitoram o que ocorre ao redor da embarcação, podendo monitorar o local, a pessoa, então um ponto. Por exemplo, você tem no GPS lá. Ah, tem esse barco que está sob o bombordo. Você marca e a câmera acompanha. Qualquer lado que ela vai, ela tem um giro de 360 graus e 180. Então ela acompanha e faz todo o sistema de segurança da embarcação. Isso também você pode usar para outras coisas. Por exemplo, atracar uma embarcação à noite. Sem iluminação. Tem visão noturna também. Aqui você tem a facilidade de você poder pegar a embarcação e colocar no pier. Dá uma olhada, visão à noite. Vai encaixar naquele espaço. Toda visualização e segurança que você pode ter no produto Garmin. Você pode saber se tem alguma coisa térmica ao seu redor, próximo. Isso é muito importante para a segurança no dia a dia, para você pernoitar no seu barco com maior segurança. Aqui você está vendo a câmera em funcionamento, onde está mostrando a tela do GPS e ela está monitorando o que está acontecendo ao redor, ao redor da embarcação. Você tem aqui a parte de visualização. Vê na câmera, ela está rodando 360 graus, 180 graus, conforme você vê. Tem a parte do zoom. São aqueles dois botões ali onde você pode aproximar e ver melhor. Quer dizer, os piratas não vão chegar perto da embarcação com uma câmera dessa de jeito nenhum. Exatamente, sempre tendo a segurança. A gente quer que os nossos clientes tenham lazer, segurança e conforto. Afinal, barca é para isso. Obrigado amigo. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Não saia daí. No próximo bloco tem competição de canoa de um pau só em bombinhas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.